Games que lançaram agora, tá? Pra quem curte a série e é fã, que nem eu, praticamente um fanático, Assassin's Creed Valhalla, tá? Valeu, César. Ó, o César tá amando ali, ó, já tô amando o canal. Olha aí, ó. Assassin's Creed Valhalla, tá? Cara, eu consegui o jogo, tá? Eu tava tentando baixar ele, né, por alguns amigos terciários aí, não acabou não dando certo, e consegui com um colega meu. Tô praticamente comprando já o jogo, porque, cara, eu curti muito a pegada dele. Assassin's Creed Valhalla. Eu pensei assim, ó, cara, vai ser um outro Orange da Vida, um outro Odyssey. Porque assim, ó, não que eu não curti, eles são bons, mas eu achei que escapou um pouco da pegada Assassin's Creed, sabe? Aquela pegada de... A irmandade dos assassinos, aquela função toda. E eles acabaram dando uma escapada, assim, apesar de que o Origins, do meio pro fim, já começa a parecer a primeira irmandade, mas ele é um jogo que se arrasta um pouco, ele tá um pouco chato, na minha opinião. Tem gente que amou o Odyssey, tem gente que amou o Origins, mas pra mim ele fugiu um pouco daquela pega que tava o Assassin's Creed, saca? Valeu, potável. Aí veio o Valhalla. Gamer ZKD, sim, é muito top o Valhalla. Eu comecei a jogar, eu curto a pegada Viking, essa pegada nórdica, tá? Eu acho demais essa pega agora. E... Cara, assim, eu achei lindo o jogo, tá? Pra quem já jogou, quem não jogou, vai tomar um spoiler, eu achei demais. Logo no começo do jogo, tu tem as primeiras missões ali, que são tutoriais. O primeiro capítulo, basicamente, é só tutorial. Tu fica, tipo, duas horas de jogo, só tutorial, pra te aprender todas as mecânicas que o jogo tem. E logo de saída, eu pensei assim, a pegada Viking vai ser um Odyssey da vida, mas beleza, tem uma pegada Viking que eu curto pra caramba. Só que daí, no meio, no meio do primeiro capítulo, aparecem dois assassinos. Sim, aparecem dois assassinos, e detalhe, esses assassinos, eles aparecem com o uniforme clássico da época do Altair. Cara, eu olhei, cara, sério, eu quase que eu fiquei maluco quando eu vi aquilo, assim, meu Deus do céu. Os uniformes clássicos, eles voltaram. Cara, e sério, o uniforme do mentor, do mestre, e o uniforme do, do aprendiz, que é o uniforme mais cinza e tal, mais escuro, e o uniforme branco clássico, com a faixa vermelha e o cinto de adagas. Cara, eu fiquei muito maluco. E detalhe, o protagonista recebe a sua Hidden Blade, claro, clássico, só que ele usa de uma forma diferente que os assassinos usam. Como isso é antes da saga Ezio, lá da trilogia do 2, na saga Ezio, o próprio Da Vinci, ele faz uma alteração, e não precisa amputar o dedo, como era na época do Altair. Tinha que amputar o anular, por causa de, quando saca a lâmina, não pegar no dedo e machucar o próprio assassino. Ali, ele usa diferente. Eu não vou dizer como, senão vai ser muito spoiler, mas ele usa de uma forma diferente. O assassino até, ele questiona, tá, mas não é assim que se usa. Ah, mas eu não quero pagar o preço que vocês pagaram. E daí o assassino, ele olha assim, pá, o cara tem 1.200 QI. Esse cara serve pra ser assassino. E isso, e daí, dali, desencadeia toda a série do Assassin's Creed Valhalla. Eu tô jogando ele ainda, não terminei ele ainda, tá, então, eu não vou poder me aprofundar muito na história, mas é o clássico no começo de Vingança. Só que já se resolve isso no final, né, tipo, no primeiro capítulo. Já se resolve isso. E eu não continuei ainda o jogo, tá, pra ver o que que acontece após isso, tá. É, saindo do Valhalla, a gente cai num lançamento mobile, tá, que tava só no servidor chinês lá, tava lá no servidor asiático, que é o, na tradução, a gente chamou de GOG, mas é o God of Genesis. God of Genesis, ele é, ele é um, ele é um RPG gacha, tá, ele é, ele, cara, ele é uma misturada brava, tá, ele tem algumas coisas do Sensei, alguma coisa do Epic Seven, é, algumas coisas de algum, de alguns outros gachas, isso foi maneiro nele, ele é um jogo, cara, ele é muito leve esse, esse jogo pelo que ele entrega de gráfico, tá, ele entrega um gráfico de um Genshin Impact de um Epic Seven, tá, um Genshin Impact, eu acho que, é, é um pouco mais pesado, é, mas, o Genshin é um game pesado, tá ligado, não é qualquer celular que rola. Obrigado por estar aí comigo, meu lindo. É, aí o que que acontece, ele é um, ele é um jogo que ele vem com um gráfico bom, tipo um Genshin, que tu vai baixar ali, é pesado, mas ele é super leve pra mobile, o meu roda super fino, super de boa, qualquer dispositivo mobile roda bem, ele não tem delay pra poder, é, pra poder, é, acessar a tua conta, ele entra no hall do jogo muito rápido, tá, algumas ressalvas que eu faço em relação ao CDZ e ao Epic, eles demoram pra logar e pra entrar no hall de, de, na tela inicial, eles tem um delayzinho, eles demoram um pouquinho, são jogos bons, mas eles tem essa, essa, essa demora. Otimização não tá tão bem feita. Não tá tão bem feita. São jogos bons, são excelentes, mas não são tão otimizados nessa parte de, de tu entrar com o teu login e entrar no jogo. É, ele tá com esse problema, né, tio, da questão de tu, porque tu pode jogar de três maneiras, né, desculpa interromper o tio, tu pode jogar de três maneiras, emulador, o, 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 o celular, e pelo client que eles têm, e o client que eles têm, mesmo sendo muito bom, a maneira de logar dele é muito horrível. É, isso, isso o César, ele, 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 ele tentou, ele fez e desistiu, porque a cada vez que vai logar, tu tem que passar o, o, o QR Code. Tem que passar o QR Code pelo celular dele. Isso, tu abre o jogo no celular, tem, vai ter um botão de QR Code, e daí tu vai logar com o client deles. Só que tem um problema, toda vez que tu for logar, tu tem que colocar o QR Code. Assim, tu vai logar pelo PC, tá, eu abri o client pelo PC aqui, e cada vez que eu for logar o, o jogo, ele vai pedir pra ela fazer o QR Code, eu tenho que pegar o celular, abrir o jogo, e fazer a leitura do QR Code. Isso atrapalha muito, porque, sabe qual que atrapalha? Porque assim, se fosse só isso, entrasse no jogo e bloqueasse o celular naquele momento, beleza, o problema é, ah, vou, vou só levantar aqui um pouquinho do celular, pra dar o, sair no celular, e o botãozinho que eu tenho quadradinho, ele desconecta do computador. ou seja, então o que a gente tem que fazer? Tem que bloquear o celular. ele tá tipo, o WhatsApp, se tu, se tu, deslogar ele, se tu não botar aquela, se não botar aquela opção de manter ele ativo, ele, 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 ele desloga, e se por um acaso, o teu telefone perder a internet, o teu WhatsApp Web cai. Exato, Ele tá tipo isso. Esse é um problema por enquanto, né, eu acho que ele vai jogar mais. Provavelmente sim, daqui a pouco eles podem fazer. Essa é a parte dos contras, mas em prós, mas os prós, cara, jogam muito bem. É muito legal, bem abrangente, assim, é um jogo que vai desde mitologia grega, a, meu, a contos de Grimm, é uma mistura gigantesca, né? Literatura a rodo. Tu imagina assim, tu pode jogar com Hades, com Atena, com Poseidon, com a Branca de Neve, Lúcifer, Chapeuzinho Vermelho, cara, tu pode jogar. Apolo. Apolo, cara, tu joga com muita coisa, ele é muito diverso nessa parte, é muito diversificado. Vamos lá, eu sou o intermediador dessa bagaça. Vai lá. Matz, Matz, fala aí. Fala aí, tio. O que que tu achou do querido Gog, na tua perspectiva? Que a gente já conversou muito hoje sobre isso até então. O que que tu achou do teu coraçãozinho, amoroso e lindo, do Gog? Pra mim é o seguinte, galera, o God of Genesis, ele tá aí, chegou, ele ocupou um espaço muito grande, a gente decidiu apostar em jogar esse jogo, a gente sempre jogou esses jogos juntos, todo jogo que lança praticamente, a gente começa estartando junto, a gente criou uma amizade, já vai pra dois, tá indo pra dois anos já essa amizade, e mesmo que eu não estante, nunca tido contato pessoalmente, acabou virando uma família, né? Pra mim, o César e o Ricardo são parte da família, a gente, eu falo mais com eles do que com o pessoal da minha família aqui, do dia-a-dia. Mas é isso. É, vamos lá. Vamos lá. Coraçãozinho. Isso aí. Então assim, o God, ele é, vamos lá, partes boas que eu vi no jogo, tá? Ele é um jogo fácil, tá? Como todo gacha, você vai ter que farmar, você vai em busca de artefatos, você vai em busca dos equipamentos, né? Além de isso, além de subir nível, e quebrar algumas coisas, habilitar algumas habilidades, né? Do personagem, você habilita aí. Então assim, pra mim é legal, o jogo te dá um cover de estamina pra você estar jogando, você não tem que pagar pra estar jogando, tá? Eu acho, só uma observação, eu acho que dos gacha, eu acho que é o que dá mais cover de estamina, é o God. É, eu acho que é um dos melhores, assim, eu acho que ele, o Epic também dá bastante, assim, então, eu acho que assim, o bom é, tanto o Epic quanto ele, você, gradualmente, você vai subindo, ele vai te liberando energia por você ter passado determinados níveis, estágios, então, é uma troca, você passa, você ganha nível, né? Então assim, minha opinião, o jogo te ajuda, o jogo te ajuda a pegar a questão dos gachas, né? A gente tem uma questão, a questão dos banners que são exclusivos de cash, que de repente isso entra como ponto negativo, porém ao mesmo tempo não, porque a empresa precisa estar adquirindo também, né? Recebendo algo do jogo. Mas uma coisa que eu achei muito boa nesse jogo, justa foi, tem o banner exclusivo lá do gacha, porém não é exclusivo de você não poder pegar o personagem lá embaixo no banner comum das simulações, eu acho que isso é um up muito grande que tem, Exatamente. Se você for, pô, tendo em vista os outros gachas, você não tem, assim, a mesma porcentagem do pessoal que sumou na normal com a galera que põe cash, né? Então assim, agora, isso, assim, pra mim é um jogo muito bom, agora eu vou entrar na parte que, pra mim, tá pegando, tá? quando se trata de um jogo gacha, onde não é um mundo aberto, tendo em vista o Genshin Impact, né? Que é um mundo aberto, você faz o que você quiser, o tempo que você quiser, é ok, você farm e tudo mais, porém, um ponto negativo que eu vi nesse jogo foi a demora de sair banner novo. Já tá umas três semanas, se eu não me engano, a gente tá indo pra segunda ou terceira semana. terceira semana. Então assim, o jogo ainda tá no primeiro banner, sai um segundo banner, mas não é um banner limitado, não é um banner novo. Não é chamativo, não é chamativo. Não é chamativo, não é aquela coisa. Então assim, esse é um ponto negativo, na minha opinião. A minha preocupação é, hoje eu e o César, o César tava fazendo um live, a gente conheceu uma galera que joga jogo a full, uma galera que investe cash, que a galera já tá disparado lá na frente. Descobrimos que o jogo começa a pegar ênfase e você ficar realmente forte a partir do nível 50. A partir do nível 50, você começa a pegar os artefatos e os equipamentos melhores, né? Porém, o jogo te dá condição de chegar até os 50, você não precisa caixar nada. Eu tô no 38 por 39, o César chegou no 39 hoje. Eu tô no 40. Eu tô no 39. Já tá perto do 40, então a gente também já tá aí. Então assim, dá pra você jogar tranquilo. Então a minha opinião é, é um jogo legal, é um jogo onde é divertido, é um jogo onde você não tem que ficar preso tanto tempo, tá? É diferente de alguns outros jogos. Eu acho que assim, você consegue fazer as suas coisas ali sem ter que parar a sua vida pra jogar somente o jogo. Você consegue fazer rápido, coisa que tipo assim, um CDZ em um Epic, tu para um tempo considerável pra te conseguir fazer tudo, sabe? Já o GOG não, o GOG é muito rápido. É exatamente aí que eu ia chegar, por exemplo. Eu comecei, só vamos, é porque assim, um jogo é ligado ao outro, o mesmo tema, né? Fazendo uma alusão, uma comparação. O Epic, eu comecei, tal, putz, um monte de personagem da hora pra você pegar, tal, mas só o que acontece, não tava conseguindo jogar no emulador. Então, me desmotivou, porque eu não tinha como deixar no celular parado uma hora, duas horas, só formando. Eu trabalho, todo mundo, pessoal que não sabe ainda, eu sou DJ realmente, então assim, minhas redes sociais, as pessoas, família, contatinhos, vendo coisas, as gasosas da vida, entendeu? Então assim, a gente tem toda essa questão de ter como ficar com o celular parado num aplicativo de jogo. Então, quando eu comecei a jogar o Epic pelo computador, aí minha vida desanchou. E eu já vejo que esse jogo, o Gods, ele não vai necessitar disso, entendeu? Eu acho que não é uma coisa tão pesada. Eu acho que até por não ter tantos personagens ainda, você não tem, porque o Epic, hoje a gente tem um leque, tem mais de 100 personagens. Tem mais de 100 personagens aí, e desses 100 personagens, é pelo menos aí uns 40, 50 que todo mundo quer pegar, tá ligado? Para jogar, que são personagens jogáveis. Tem ali o tier dos 15, 20 ali, que são os top de linha, mas todos os outros são jogáveis, né? Então assim, minha opinião, é um jogo bom, falei pra caramba já, né? Caioso, o... Respondi o Caioso. O Gog, sim. A gente joga no emulador, no BlueStacks no caso, mas ele é para celular, tá? E ele tem o client também, duplo PC. Mas o client a gente não recomenda, tá? Então dá uma fugida no client aí, porque... Colocar a minha opinião rapidinho aqui, aí o tio continua aí, que a gente quer falar um pouquinho de Valhalla, que ela fala dos bugs do Valhalla, as coisas que, as tretas que vieram aí. Do Gog, assim, ó, eu gostei bastante, completo, basicamente, tudo que o Mestre falou, eu concordo, tá? Mas tem uma questão que, do Pro, que me deixou muito feliz. Assim, o jogo, ele... Tu pode ser peitinho, não tem problema nenhum, tu pode gastar o teu dinheiro, a empresa depende desse dinheiro que os players utilizam no jogo. Só a questão é, ele te dá limitações, entendeu? Tu não tem como gastar mil reais, dois mil reais, três mil reais, vinte mil reais, e sim, pessoas, tem gente que gasta isso em um jogo, Sunset aí, pra provar isso. Tu não consegue gastar de uma vez só, porque ele te limita, ele te dá limitações por dias, tu pode gastar, exemplo, cem reais por dia, beleza? Em tal situação, tu vai gastar cem reais por dia. Pode gastar mais em alguma outra parte? Pode, mas nada aquilo assim, ah, eu preciso comprar cem livrinho pra dar tiro. Não, tu não consegue comprar cem livrinho pra dar tiro. Tu vai ter que ir com calma, tu pode pegar uns trinta agora, espera um pouquinho. Ele faz que tu possa, ele deixa tu utilizar o teu dinheiro de uma forma consciente, entendeu? É isso que me deixou feliz, porque, por exemplo, o Sunset, se tu quiser gastar lá, dos quatrocentos, quinhentos, mil, dois mil reais, tu gasta tranquilamente. Porque a loja, ela tem reset, o GOG não tem, o GOG reseta no dia seguinte. Exato. E ele te dá limite, né? Ele te dá limite, ele tem o formato alto, pode comprar tantos por tal tempo. Tem uma questão de semana também, viu, tio? Não é só de dia. Sim, sim, é que assim, tipo, o CDZ por loja, tu pode comprar a loja toda, vai dar uns três mil reais, a loja toda fechou. Tu pode resetar manualmente, tu não precisa esperar o servidor rodar para te comprar de novo. Então, tipo assim, quem é cashier pesado no CDZ, vai lá, compra tudo o que precisa, reseta a loja, compra de novo, reseta, compra de novo, reseta. Ele faz quantas vezes ele quiser, o GOG não. Tu compra tudo o que tu precisa. Tu vai ter que esperar a próxima virada de loja, no dia seguinte, ou semana seguinte, para ele poder comprar tudo de novo. Ele não tem um reset manual. Exato. Isso mostra muito a questão do, exemplo, o Dante, a gente teve aí, quando o Santos Ceia estava no Hype, o Dante era um cara que era patrocinado para poder jogar, ele tem muito dinheiro, mas ele era patrocinado para jogar os duelos lá no Santos Ceia. Ele gastou 30 mil reais no mês. Para te gastar 30 mil reais no mês, tu tem que gastar no mínimo aí, pelo menos, mil reais por dia, cara. Então, assim, vou dar uma outra alusão, que a gente estava falando hoje, que era a EA. A EA hoje é um dos, a maior reclamação hoje, de quem compra a FIFA, é das microtransações, cara, porque, assim, tu não tem limite. Que nem o guri lá dos Estados Unidos, que quis dar um castigo nos pais, porque botaram de castigo, ele, ah, eu vou revidar, pegou o cartão e gastou 20 mil dólares de uma vez só. Sabe? É um negócio que eu acho que não podia, não precisava ter. E, exemplo, o Santos Ceia não tem, mas aí o GOG já tem esse controle, mas tu quer ser Patreon? Tu vai ser, não tem problema nenhum. Mas vai ser com controle, vai ser moderado, vai ser direitinho, pra não fugir muito, pra não ter aquela coisinha, o Patreon tá muito longe do free-to-play, entendeu? Pra não ficar aquela distância gigante. E isso é algo que me deixou, assim, bem positivo no jogo, eu gostei muito dessa parte. O que... se mantém assim, né? Exato. O que me deixou um pouco mais down, foi que o Matos falou, a questão dos banners, algo novo. Exemplo, o Genshin, ele perdeu um pouco o impacto, ficou jogando no Genshin, que a gente hypou demais. Porque o Genshin ficou aquela coisa assim, ou tu hypou demais, ou se tu ficou pela metade, tu parou de jogar um pouco. Por quê? O pessoal ficou um mês, praticamente, esperando a nova atualização, novo banner, e aí, o que aconteceu? Muita gente parou de jogar. Então, assim, esse é o meu medo, que o Gogs caia um pouco nesse esquecimento, nessa parte, por não ter novos conteúdos, entendeu? Porque o pessoal vai fazendo ali o básico, e não tem banner. Todo mundo já pegou quase tudo, praticamente. Então, assim, o que tu vai ficar fazendo ali? Não tem muito o que tu tá fazendo, entendeu? Essa é a questão. Claro, tem PVP, tem o PVP, mas não tem muito mais de atrativo pra te pegar. Exemplo, eu e o Matos, principalmente, a gente é muito daquela questão de colecionar as coisas. A gente quer pegar todo o banner, entendeu? E aí, assim, e aí? E agora? O que a gente vai fazer aqui? Meio que dá uma desanimada, mas tirando assim, eu dou uma nota 8 pro Gogs aí, ó. Aproveitando aqui, que você falou de PVP, abrindo aspas, né? Eu e o tio chegamos aí no Champion, né? Que é o nível mais alto já. Já zerei a vida. Então, se eu parar de jogar hoje, se eu parar de jogar hoje, eu já peguei Champion, que é igual como se fosse o Challenger da parada. Como é que é? Para o Feliz. Para o Feliz. Eu tenho um pente pra provar isso, hein? Exatamente. Eu cheguei no Mestre. Eu cheguei no Mestre. Assim, não raidei, joguei aquelas 5 partinhas por dia, eu fui jogando e cheguei no Mestre. Que você não pegou no PVP, tio, mas aí quando você pegar firme pra jogar, você vai chegar também, rapidinho. Exato. Ô, Ricardo, e tu? Tu quer falar algum GOG ou vamos falar desse bendito Valhalla, questões mais técnicas aí? Tá, o Valhalla, questões mais técnicas, a gente pode entrar, acho que o GOG a gente conseguiu encerrar, a gente até já deu nota pra ele aí, a gente avaliou. O Valhalla, como todo jogo do Ubisoft, né? Não podia faltar os maravilhosos bugs que amamos de paixão. Cara, é cada bug um mais louco que o outro. Tem bugs que tu força, tem bugs que acontecem do nada. Tipo, eu descobri, desculpa tio, eu descobri que tem bugs que a própria empresa faz de propósito. Exatamente. Porque assim, é muito absurdo, cara. É que assim, tu para pra te pensar, o que que levantou tanto Ubisoft? Os bugs. Por exemplo assim, eu já forcei bug no Assassin's Creed 2 de botar o cavalo em cima da casa. É um negócio absurdo. Coisa mais linda. E tem um bug, até hoje, no Assassin's Creed Black Flag, que todo mundo, a maioria, que quem joga conhece, de tu fazer o navio, ele cair do céu levitando e ele encosta na água. É a coisa mais linda de ver. Tu vê o navio assim, Uma folha, né? Uma folha que é que você faz. Ele faz assim, ó, e cai na água. Não, detalhe, tu sobe no navio e tu sai navegando normal. Ô tio, agora vamos entrar, então, já que tá do bug. Deixa eu só comentar uma coisa. Já que a gente tava falando sobre questão de Pay to Win e tudo mais, tá bem pesada essa questão do Black Flag, né? de você ter que investir na questão do Pay to Win aí. Não, o Black Flag não. O novo, O Valhalla. O Valhalla. É isso que eu entro agora. Uma galera na comunidade começou a reclamar em relação às microtransações dentro do Valhalla, tá? Microtransações no Ubisoft não é novo, tá? Não é novo, isso devem ideias do Black Flag, eu acho, do 3, se eu não me engano, mas era menos coisas, tá? Era coisas mais cosméticas, alguma arma especial, mas tu conseguia desbloquear via conquista dentro da própria Uplay, só que assim, o Valhalla, ele vem um pouco mais pesado nas microtransações. O preço do jogo, eles mantiveram igual, tá na casa 200 reais, a versão Standard, a versão acima 250, e a versão Top Premium, Master, Blaster, Polishop, 300, 350 reais, que é a versão que vem tudo, vem Season Pass, aquela escambalhau afora, que a gente já conhece, que vem desde lá do Origin, se eu não me engano, essa função de ter Season Pass e por aí afora, e conteúdos adicionais. Mas na versão Standard, que é a que eu tô jogando, tem as microtransações. O que que eu pensei de mim? Fazem falta, cara, o jogo já te entrega muita coisa, só que assim, eles pesaram demais nisso, entrou muita microtransação no jogo. Eles entraram muito pesado, né? Eles entraram muito pesado, tipo, tem a galera que vai comprar, tem, sempre vai ter a galera que vai comprar. E se eles botaram aquilo, é porque tem gente que paga, saca? Só que assim, quem tá acostumado, quem tá acostumado com Assassin's Creed, é... Deixa eu terminar aqui pra ler a pergunta ali. Quem já tá acostumado com Assassin's Creed, estranha muito esse peso nas microtransações. Quem é jogador novo, já vem de outros jogos que tem microtransação, pra caramba, não vai estranhar. Mas a comunidade estranhou muito. Curtiu muito o jogo, a galera, eu tenho acompanhado bastante pelo Facebook aí, a galera aí, eles tão muito hypado com o jogo, tão curtindo muito mais que Odyssey e Origins. Repito, não são jogos ruins, mas escaparam um pouco da linha Assassin's Creed. Mas a galera curtiu muito e tal, enfim. Só que essa parte das microtransações deu uma pesada assim na galera. Compra quem quer, fica disponível, não é obrigatório, tá? Tio, é aí que eu sou obrigado a comentar daquele joguinho básico, né? Onde parte do princípio que você quer colocar cash, coloca, igual eu que gastei já sei lá quanto, né? Que é o nosso League of Legends, que vai ser só uma questão cosmética. Sim. São skins. Ele não altera o jogo, apesar de algumas skins serem banidas do competitivo, mas é questão de animação, enfim, é outro detalhe. Sim, sim, mas não te dá, você não fica mais forte por isso. Não, é meramente cosmético. Meramente cosmético. Eu acho que a galera tinha que se ligar um pouco mais e se atentar nisso, sabe? Quando cria essa questão, eu sei que sempre tem alguém que quer ter vantagem, né? Aí a gente vem, já aproveitando aqui assim, eu sei que o tema é focado agora no Assassin's, mas eu vou falar do Pay to Win no modo geral. Aí a gente entra na questão dos Cavaldeiros do Dia, que hoje eu estava conversando com o César, aonde foi o ponto que foi a chave do nosso desânimo principal foi quando você tinha que ir na loja e comprar uma merda de um Cosmos com dois, três sub-atributos que você queria. Votação aí, galera. Votação aí. Bora lá. Isso foi uma coisa que chateou bastante, pelo menos a mim. E o que acontece, eu acho que agora aí, na questão do Vahala, você comprando, você ter essas microtransações que o tio falou, que é comprar ali as coisas e ter uma certa vantagem sobre os outros. O que você acha, tio, dessa desigualdade? Vamos dizer assim, porque isso entra até numa questão social, né? Sim, sim, sim. É a desigualdade. É que, assim, o jogo até então não tem PVP, tá? Então, é só pro modo história mesmo que tu vai aproveitar aquilo ali. Ele vai dar um nível de... Ele vai, tipo, modificar o teu nível que tu aproveita o jogo. Tipo, ele vai facilitar muita coisa. Porque, assim, ó, uma coisa é tu começar o jogo, pegar as armas iniciais, tu pegar ela em baú, tu farmar os itens pra poder upar essa arma. Tipo, tu tem um farm no jogo ali. Não é um hard farm que nem um gacha, mas tu vai ali e pega um cobre, pega lingote de cobre, ferro. Às vezes eu até brinco que ele é meio Minecraft, né? Nessa hora quando tu pega ferro. Tu acha o veio de ferro, tu bate e ele vai largar três, quatro pedaços de ferro. Que tu pode usar pra aumentar os status da tua arma. Quando entra a microtransação, tu vai pegar uma arma muito AP, muito apelona. Porque, assim, ó, tu tá com a tua arma ali, ó, 16, 30 de dano. Quando tu compra essa arma, ela vem com 200, 150 de dano adicional. Facilita muito o jogo, perde a graça. Na minha opinião, perde a graça. Tem pessoas que gostam e vão em frente, sabe? A vida é de cada um e faz. Desde que desde que não entre naquela vibe de que, ah, tu precisa ter pra passar tal coisa. Tipo o CDZ, que nem vocês comentaram. Ah, lançaram o Cosmos que é só na loja. Agora que estão liberando pra tu farmar um tipo de Cosmos. Só agora que tá liberando. Porque os outros é num outro modo de jogo, que é nos níveis mais altos pra tu conseguir farmar ele, que é difícil de tu chegar. Saco? Desde que o Valhalla não entre nessa pega de, tipo, ter partes que tu seja obrigado a ter aquele item OP, que tu consiga com o que o jogo te entregue, fica opcional de cada um. Espero que não entre nessa pega. Não é um padrão do Ubisoft fazer isso. Eles trabalham com cosméticos e também entram alguns atributos nesses cosméticos. Tipo outros jogos similares ao LoL, tipo o Bombay or Legends. tem aquele também o Legend of Ace, se eu não me engano. O Arena of Valor. Que são mobiles que... Ah, tu compra skin. Ah, dá mais oito de ataque. Saca? Desde que não entre nessa pega, pra mim, pode seguir o jogo como tá, o jogo tá lindo. E na questão bug, deixa eu só comentar um bug que eu presenciei. Esse eu fiz. Tipo, o Assassin's Creed Valhalla como é pegada viking, nórdica, luta de machado, de martelo, tipo do Thor. Então, tipo assim, tu vai desmembrar pessoas, tu vai arrancar um braço, tu vai arrancar a cabeça. E teve uma hora, teve uma hora, eu deixei ativado. Eu não cheguei lá e, ah, vou desativar amputação e sangue. Deixei ativado e dane-se. Foi legal do jogo. Negócio é viking, pô. Exato. Negócio é viking. Negócio é pega a machada e arranca a cabeça. Aí teve uma hora que eu fui finalizar um inimigo, cortei a cabeça dele. Tá? Na finalização, ele desceu a cabeça fora. O corpo ficou de pé parado. Aí, bom, justo. Eu acho justo. Sabe? É que a musculatura rejeceu na hora. Ele tava frio, tava frio a neve. Ele tava frio a neve, sabe? Eu cortei e o corpo congelou. Ele ficou duro. Outros players pegou assim, tipo, ah, ele ficava, o NPC ficava teleportando. Ele passava, aí daqui a pouco, tipo, como se o game resetasse e o NPC passava de novo. Mas várias vezes seguidas, além do áudio que ficava resetando. Ó,